No evento dos 100 dias de governo do prefeito Robson Cantu, dentre os anúncios, uma atende à demanda do SAMU. Isso porque o prefeito anunciou a doação de um terreno de 8 mil metros quadrados para abrigar todas as estruturas vinculadas ao SAMU. Central de Regulação de Urgências, Base de Ambulâncias, Garagens, Almoxarifado Regional, Sede do Ciruspar e a Sede do Núcleo de Educação Itinerante. Eu tive o primeiro contato com o prefeito Cantu lá em janeiro, numa reunião da ANSOP, e levei a necessidade para ele de nós precisarmos desse terreno para construir a nossa sede própria. Haja visto que nós estamos em dois locais distintos aqui em Pato Branco, assim dificultando o trabalho, o espaço físico dos nossos profissionais e também a deslocar para atendimento aqui na nossa região. Prontamente ele me falou que ia rever essa questão que nós estávamos a tempo e fico muito feliz que ontem, inclusive, ele me ligou pessoalmente me dando a notícia que estaria passando esse terreno para o SAMU. Um terreno de 8 mil metros quadrados, muito bem localizado. Eu sempre falo que o grande trabalho que o SAMU está fazendo, um minuto salva uma vida. E nesse momento de pandemia não está sendo diferente. Para vocês terem uma ideia, o SAMU, contar um pouco da história, nós passamos de 1.300, 1.400 atendimentos por mês para mais de 1.900 nesses últimos 60 dias. Nós temos três unidades em municípios onde centraliza o planejamento na questão de atendimento e o SAMU está sendo fundamental nesse momento, onde nós estamos transportando mais de 90% dos pacientes. O terreno está estrategicamente localizado para garantir o menor tempo de resposta para atendimento de emergência, com saída facilitada para a região sul de Pato Branco, pela rua Ivaí, como também acesso na PR 280 e BR 158.